E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tô aqui mais uma vez pra falar sobre cultura de Minas Gerais e sobre comida boa. E ainda no clima do aniversário da cidade, que foi essa semana, eu vou falar de um dos pontos turísticos mais visitados daqui da capital e um dos lugares que eu mais amo e que mais tem comida boa por aqui, o Mercado Central. O Mercado Central, ele nasceu um pouquinho depois do nascimento da cidade e ele é um ponto de recebimento de mercadoria do interior do Brasil, do interior de Minas Gerais e é um lugar que junta até hoje a cultura de vários lugares. Então, lá você vai encontrar produto do Nordeste, do Norte de Minas, do Sul de Minas, do Triângulo Mineiro. E aí, as pessoas sempre, desde o início da fundação do Mercado Central, foram naquele lugar pra buscar se conectar com as suas origens e com esses produtos que tinham nas suas regiões, nas suas cidades de origem. Essas pessoas que vieram pra cá pra construir e pra desenvolver Belo Horizonte, a nossa capital. Então, no Mercado Central, você vai encontrar um pouquinho de tudo. Ó, eu tenho um roteiro por ali que eu acho imperdível. Eu gosto de começar pela tradicional limonada do seu Gabriel, que é uma delícia, uma loja que existe desde 1938. Depois, um café da manhã no Comercial Sabiá, pão de queijo com pernil e queijo, broa de milho com queijo, bolo de mexerica, tudo ali é uma delícia, com um cafezinho torrado pelos próprios proprietários do Comercial Sabiá e passado na hora. Esse é imperdível. Depois, a gente tem a Praça do Abacaxi, com aquele abacaxi geladinho e docinho, lá de Marataízes, pra gente lembrar das férias lá no Espírito Santo. A gente tem muita coisa gostosa nesse mercado. No Bar Fortaleza, no Bar da Loura e em tantos outros lugares, o famoso filho da cebolada com giló, também não pode faltar. A porçãozinha de camarão mineiro, que é aquela pururuquinha de porco, lá no Rei do Torresmo. E, claro, uma degustaçãozinha de queijo no Roça Capital ou no Impório Tupiguá. Nossa Senhora, isso aí já deu comida demais e já deu diversão demais. Mas, sobre indicação do Mercado Central, a gente podia ficar falando aqui um tantão, não é mesmo? Depois, você me conta lá no Instagram quais são os seus lugares preferidos no Mercado Central. Eu tô te esperando lá no arroba Caio Soters, sem nenhuma letra repetida, e no arroba Pacato BH. Um beijo pra vocês e até a próxima.